Olá, bem-vindos! Hoje vamos ler o livro Quem Tem Medo de Dizer Não, de Ruth Rocha. A gente vive aprendendo a ser bonzinho, legal, a dizer sim pra tudo, a ser sempre cordial, a concordar, a ceder, a não causar confusão, a ser vaca de presépio que não sabe dizer não. Acontece todo dia, pois eu mesma não escapo, de tanto ser boazinha, tô sempre engolindo sapo. Com as coisas que não gosto, faço coisas que não quero, desse jeito, minha gente, qualquer dia eu desespero. Já comi pamonha e angu, comi até dobradinha, comi mingau de sagu, na casa de uma vizinha, comi fígado e espinafre, de medo de dizer não. Qualquer dia, sem querer, vou ter de comer sabão. Eu não sei me recusar. Quando me pedem um favor, eu sei que eu não vou dar conta, mas dizer não é um horror. E no final, não faço nada e perco toda razão. Fico mal com todo mundo e só consigo a emulação. Quando eu estudo a lição e o companheiro não estuda, na hora da prova, pede que eu dê a ele uma ajuda. Embora ache desaforo, eu não consigo negar. Meu Deus, como eu sou boazinha, vivo só pra ajudar. Se alguém me pede que empreste o disco do meu agrado, sabendo que não devolvem ou que devolvem riscado, sou incapaz de negar, mas fico muito infeliz. Qualquer um, se tiver jeito, me leva pelo nariz. Depois que estou na fila, pra pagar o supermercado, já estou lá há muito tempo, aparece um engraçado. Seja jovem, seja velho, se mete na minha frente. Mas eu nunca digo nada, embora eu fique doente. A gente sempre demora a entender essa questão. Às vezes custa um bocado dizer simplesmente não. Mas depois que você disse, fica aliviada. E o outro que lhe pediu é que fique atrapalhado. Mas não vamos esquecer que existe o por outro lado, tudo tem direito e avesso, que é meio desencontrado. Quero saber dizer não. Acho que é bom pra mim. Mas também não quero ser do contra. Também quero dizer sim. E aí? Me conta o que você achou dessa história? Agora é o momento pra refletir. Você conhece essa grande escritora brasileira, Ruth Rocha? Talvez você já tenha lido o seu best-seller, que foi Marcelo Marmelo Martelo. Ela tem mais de 200 títulos publicados e a sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. Gratidão por acompanhar essa leitura comigo. Se diante desse conteúdo você sente necessidade de trabalhar esse dizer não, impondo seus limites, eu te convido para a minha próxima jornada, a Jornada dos Limites. Nós vamos analisar contos, os mecanismos de defesa, falar de mitologia, de deusas e fazer uma mandala expressiva. O curso é totalmente online e tem duração de quatro semanas. Pra saber mais, é só mandar uma mensagem por WhatsApp, pra esse número que aparece na tela. Eu espero vocês. Até a próxima jornada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho